E foi assim que o sobrinho do Freud manipulou o café da manhã de toda a América. A empresa Beckneck Packing, que era a maior produtora de bacon dos Estados Unidos, estava passando por uma grande queda de vendas. E com o intuito de reverter essa situação, ela contratou o Bernays, o pai das relações públicas, conhecida como propaganda, que você já conhece ele aqui no meu perfil. E no lugar de diminuir o preço do produto, ele foi atrás de respostas sobre quem poderia dizer ao público o que comer. E o Edward, ele conseguiu com que 5 mil médicos assinassem um documento que concordavam que o café da manhã rico em proteínas era melhor. Ou seja, alimentos como ovos e bacon eram essenciais no café da manhã. Com essa pesquisa nas mãos, ele pagou matérias nos jornais. E muitos artigos sobre ovos e bacons no café da manhã começaram a dominar a mídia do país inteiro. O resultado, as vendas explodiram e um novo hábito de consumo se estabeleceu na cabeça do americano. E assim surgiu a frase que provavelmente você conhece. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. E como vocês podem ver, ele não fez apenas marketing. Ele posicionou um símbolo na cabeça das pessoas.